A escola, dirimir inúmeros problemas, nunca foi tarefa fácil, para ninguém. Aos funcionários administrativos, aqueles que compõem a limpeza, que compõem a secretaria das escolas, que são os vigias também, a gama de muitos setores nas escolas, fica aqui o nosso reconhecimento. Porque desde o vigia, se todos nós nos comprometermos, pode ter certeza, a educação melhora mil vezes, agora se tiver uma atrapalhando, uma pedrinha no sapato, pode ser um elefante bem grande. Eu acredito muito nisso. Aos pais que acreditam no nosso trabalho, no poder da escola pública, que com suas sugestões e apoio nos fazem avançar, fica aqui nossa consideração e nosso apreço. Aos alunos, que são a nossa maior razão do trabalho, fica aqui a gratidão e a satisfação de ver as metas sendo cumpridas, mediante o empenho e dedicação de todos, e em particular, o estudo, essas crianças precisam entender que elas têm de estudar. Os prêmios que vamos entregar hoje, major Mauro, major Flávio, com os respectivos troféus e diplomas, foi a forma que a gente encontrou, para não apenas premiar, mas para dar visibilidade às unidades de ensino fundamental, que buscam melhorias em seu processo pedagógico. Trabalhamos por uma educação de nossa cidade. Os bons resultados hoje do ensino fundamental são sementes férteis, para uma futura, uma terra futura nos resultados do ensino médio. Razão pela qual todos vocês aqui da URI Caxias estão aqui conosco. Muito obrigada pela presença de vocês. Contem conosco nessa árdua tarefa. As escolas Paulo Marinho, as escolas Lourdes Feitosa, elas lideram hoje o ranking do IDEB com 6,7 e 6,2. Uma salva de palmas para essas duas escolas. Elas superaram a média nacional. Tchau. Tchau.